Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo de volta! Cheguei pra gente fazer o nosso Arrume-se Comigo de aniversário. Hoje é só um almoço com os meus pais. Amanhã eu vou sair com o meu mozinho, mas eu vou gravar com vocês o do almoço, porque é o que eu vou ter tempo pra me arrumar direitinho, tá bom? E eu vou aproveitar e fazer com vocês a rena da sobrancelha que eu estava devendo o vídeo. Então vamos assistir, vem comigo, vamos conversar. Gente, geralmente toda a rena vem igual. Essa que eu comprei é da Fixa Mais, é a mais baratinha que eu achei. Custou R$5,00, veio com o fixador e com o pozinho de rena, tá? Comprei na cor Castão Escuro. Eu uso esse potinho, que é uma tampinha da minha água micelar. Como eu tenho micropigmentação, eu uso só uma quantidade dessa aqui, ó. Eu coloco quatro gotas de fixador. Primeiro passo é a gente limpar bem a área onde a gente vai aplicar. Então vamos pegar um algodão e eu pego uma solução, pode ser uma água micelar, pode ser um demaquilante, alguma coisa pra você limpar essa área, tirar a oleosidade, vestígio de creme, né? Porque tem que ficar bem sequinha, tá? Essa textura de pastinha, tá? Não pode ser líquido, gente. Eu sempre usei assim, sempre aplicar em mim também na textura de pastinha. Você tem que levar em consideração que o começo da sua sobrancelha tem que seguir essas entradinhas aqui do seu nariz, tá? Então aqui, ó, ela começa. Aqui ela começa. A curva da sua sobrancelha também é nessa entradinha, só que agora na diagonal. Então ela tem que curvar exatamente aqui. E o final dela tem que ser o final do seu nariz, também na diagonal. Pronto, você já fez um design certinho. Tenha sempre aí em mãos cotonetes, umedecidos, de preferência, pra você ir limpando caso você erre aqui na hora de ir fazendo o design, tá? Pronto, gente. Não precisa se assustar, isso não é o resultado final. Essa é a sobrancelha com a rena aplicada. E aí eu usei aqui, ó, bastantes cotonetes pra fazer aquela limpeza, assim, passando direitinho. Não pode deixar a rena secar fora do lugar de jeito nenhum, porque onde ela seca, ela pigmenta, ela pinta, tá? Quando a gente tirar, ela pigmentou tanto o pelinho quanto a pele. Na minha pele dura cerca de uma semana a rena, tá? Quem faz em local apropriado, né, com um profissional que usa uma rena de boa qualidade, faz o procedimento todo certinho, costuma durar até 15 dias. Como eu tô fazendo aqui em casa com vocês, esse é o meu jeito de fazer, é simples mesmo. O resultado é mais simples também, tá? Então agora eu vou deixar a rena aqui por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, eu vou secar o meu cabelo na escova secadora e depois eu volto pra gente conversar. Tenho meu cabelo e eu usei esse protetor térmico da Rinodê, mas eu uso só nas pontas e só um pouquinho, senão pesa meu cabelo. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês como eu faço a finalização do meu cabelo ondulado. Enquanto isso, eu vou responder na caixinha do Instagram que eu deixei pra vocês mandarem perguntinhas, tá? Vou começar com a da minha amiga Estefânia. Um beijo, amiga, sempre maravilhosa, mandando vários comentários legais. Já me mandou até presentinho. Hoje ela mandou assim, Se pudesse voltar no tempo, você voltaria ou preferir a fase e a idade que tem agora? Beijão. Um beijo. Gente, na verdade, eu acho que todo mundo vai pensar como eu, né? Acho que é a unanimidade da idade. A gente queria voltar no tempo pra consertar as coisas, só que tem coisas que não deveriam ser consertadas porque elas ensinaram lições, né? Então, assim, eu não queria voltar no tempo porque senão eu também voltaria na minha imaturidade, sabe? Ó, eu giro ela aqui assim, a mexinha, ó. E já sai o semicacho, tá? Vou pegar mais uma aqui. Então, por exemplo, hoje eu tava ouvindo uma música e eu fiquei rindo sozinha do como eu não sou uma adolescente mais e não acredito mais em tudo que eu escuto e não romantizo mais as coisas. A música dizia lá sobre a menina que dava ali aquele chá que vocês sabem bem dado e no outro dia o rapaz ia gamar e ia correr atrás dela e ia ouvindo a música com a maturidade de hoje pensando Vai nada, boba. Porque o homem não liga pra isso não, tá? Você hoje faz tudo por ele. Mas amanhã ele quer que uma outra pessoa nova faça tudo por ele porque ele gosta da conquista e tal. Claro que tem homem que se apaixona, mas é bobeira a gente ficar pensando assim de que a gente tem que fazer tudo pra conquistar o homem porque se a gente fizer tudo diferente do que o outro fizer, ele vai gamar. E, gente, às vezes você não faz nada e o cara gama porque só Deus explica os sentimentos. Então é besteira a gente ficar fazendo certas coisas e isso foi um pensamento que eu só ganhei com a maturidade, sabe? De aprender a fazer as coisas por mim, de me amar e não tentar fazer nada pra agradar ninguém. Nada, assim, só pra tentar conquistar alguém, ser uma pessoa diferente pra conquistar alguém porque, no fundo, não funciona. A gente sempre se machuca. Todo mundo que exige muito esforço da nossa parte é porque não ia ficar na nossa vida. Foi uma coisa que eu aprendi. Então, amiga, não quero voltar no tempo. Prefiro ficar com as minhas ruguinhas, com a minha dor no joelho. Porque tem certas maturidades que a gente não tem quando é jovem. Não adianta. A Vládia Oliveira. A Vládia também sempre comenta aqui. Seu namorado e seus alunos assistem seus vídeos? Assistem, sim. Meu namorado não tem assistido muito mais porque ele tá trabalhando num ritmo frenético, mas ele sempre assistiu. Ele só não comenta, mas ele sempre falava comigo sobre alguma coisa que eu comentava ou quando acontecia alguma coisa ele já dizia você vai tentar, né? Então ele sempre assistiu. E meus alunos, na verdade, eu não conto com os meus alunos que eu tenho canal, mas algumas alunas que descobriram, elas dizem que só assistem os vídeos de maquia e falo. Tipo esse aqui. Então, Anitta, meu amor, um beijo, porque eu sei que você deve estar assistindo esse, tá? Anitta é uma das minhas alunas mais fofinhas e queridas. Mas eles geralmente não gostam do conteúdo de perfume, né, gente? Na cidade, geralmente, eles não gostam. Nem todo mundo, né? A gente é perfumólatra, mas somos um grupo limitado. Gente, o cabelo é isso que vocês viram muito rápido, né? Aí, como eu não quero que ele fique com caixinhos e cinco ondas, eu pego a minha escova e eu passo ela aqui assim pra ir desmanchando. E aí o resultado final vai aparecendo com o tempo. Às vezes até amanhã fica melhor. E quando eu acho que ele ficou um pouco pesado, assim, por causa do creme, eu dou umas jatadinhas de shampoo a seco. Mas, a princípio, ele tá bom. Porque ele vai sendo modelado ao longo do tempo, tá? Então, esse é o cabelo que eu costumo fazer. Já tá bom. Vou aplicando um primer enquanto eu leio aqui a perguntinha da Yara. Su, o que te ajuda a aumentar a autoestima quando não está num dia muito legal? Yara, depende muito do que você tá querendo saber em relação à autoestima, né? Porque ela não tá ligada só à nossa aparência. A autoestima, ela também tá ligada a como a gente se vê na sociedade, como a gente se posiciona, né? Se a gente acha que a nossa vida tá como a gente queria que tivesse. Então, isso tem uma coisa, assim, muito maior que acaba levando a gente a ficar com a autoestima baixa. Mas, se a minha autoestima baixa estiver por conta do meu visual, é claro que cuidar, fazer esse momento de autocuidado me ajuda. Então, uma coisa que eu sempre evito pra não ficar com essa autoimagem negativa é ficar em casa com o cabelo pra cima, com a cara, né, assim, cheia de olheira. Então, eu sempre tento me cuidar, tá o mínimo possível arrumadinha. Então, a unha bem feitinha, ali um protetor com cor pra tapar a cara de cansaço, de sono, o cabelo sempre arrumadinho. Então, isso sempre me ajuda a eu não ter essa imagem de mim sempre na derrota, sabe? Agora, quando é uma coisa negativa em relação a eu estar me sentindo inferior às outras pessoas, eu, hoje em dia, com a maturidade, penso sempre que não adianta a gente ficar olhando a vida do outro, que a gente não sabe os problemas dele. Às vezes, você tá me vendo aqui super feliz e eu tô cheia de problema. Mas eu não vou dividir com você isso, eu vou dividir com você a parte boa, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi a ver, que muitas vezes a gente olha pro outro achando o outro melhor e se sente pior. Mas, às vezes, ele tá pior do que você, ele só não te conta. Então, pensando assim também, sempre melhora a minha autoestima. Vou começar com a base, depois, quando eu limpar a sobrancelha, eu faço ali o ajuste da base, né? Eu vou começar com essa base da Alina, que eu tô gostando muito, base nova dela. E a perguntinha é da Sandy. Su, você pensa em algum dia mostrar mais da sua rotina pra gente? Olha, Sandy, não penso, acho que eu já mostro bastante, porque a internet, ela tem uma coisa boa, mas ela também tem uma coisa ruim, né? Porque quanto mais a gente se expõe aqui, mais a gente fica suscetível a que as pessoas se sintam no direito, às vezes, de fazer comentários ruins sobre a nossa vida. Eu não sei se eu tô disposta a deixar as pessoas opinarem sobre isso. a minha casa, por exemplo, gente. Eu tô de mudança, mas a minha casa é uma casa bem humilde, bem, assim... Enfim, gente, bem humilde, tá? Então eu sei que se eu começar a mostrar muito disso, eu vou começar a receber alguns comentários que eu não vou gostar. Nem chegam pessoas que não são muito legais. E não é bom a gente abrir as portas da nossa vida pra essas pessoas, sabe? Só por isso. Porque por outras pessoas especiais que eu tenho aqui, gente, vocês estavam dentro de casa comigo. Vou agora responder... Deixa eu ver. A Milene, você tem ciúmes dos seus perfumes? Tenho muito, Milene. Tenho muito. Esse é da Nina Secrets. São mais xodozinhos, assim, geralmente eu separo, mas no geral eu não sou uma ciumenta, assim, muito braba, não. Eu deixo que as pessoas mexam, mas eu tenho medo que as pessoas quebrem, sim. Isso eu sempre tive com tudo meu. Medo de quebrar, eu sempre cuidei muito, fui muito zelosa. Você tem algum perfume que é o seu perfume? Eu considero o Miss de Gabriela, de Gabriela Sabatini, o meu perfume. Porque é algum que as pessoas já associam a mim, sabe? Eu acho que é o único que as pessoas associam a mim e pensam assim, nossa, lembrei da sua porque esse cheiro me lembra ela. É o que eu uso com muita frequência. Uma pergunta que eu achei muito legal da Jaqueline Miranda, a Jaqueline também está sempre presente, é a Jaquie perguntou, você é feliz? E eu vou te responder com uma percepção de vida que eu tenho, tá? que é, não existe felicidade plena, não existe o felizes para sempre que a gente vai estar todos os dias da nossa vida feliz. Existem momentos de felicidade e eu acho que todos nós temos bons e maus momentos, isso acontece e é super natural. Então, essa coisa da comparação que eu estava falando com vocês, né? Eu não tenho mais essa coisa de ficar me comparando e pensando, nossa, fulano é feliz. Não, fulano está fazendo uma coisa legal, você pode fazer a mesma coisa amanhã e ser feliz também. E se você não puder, você pode fazer uma outra coisa que te deixa feliz, sabe? Hoje em dia, uma coisa que me deixa muito feliz é cuidar de mim. É uma coisa tão simples, né? Então, desde fazer uma sobrancelha, pintar uma unha, isso me deixa feliz. Estar com os meus pais me deixa feliz, estar com os meus amigos me deixa feliz, trabalhar me deixa feliz. Então, eu tenho muitos momentos que, graças a Deus, me fazem feliz. Eu não tenho a vida que eu sonhei quando eu era mais nove que eu ainda sonho, né? Hoje em dia, então, assim, eu não sou uma pessoa talvez realizada, mas isso não me impede de ter momentos felizes. Eu acho que isso que é importante na vida. É a gente conseguir viver mesmo se sair do planejado, do sonhado, a gente conseguir encontrar momentos bons e gostosos em planos que a gente não fez. Outra pergunta muito legal da Patrícia. Oi, Su, vi que você falou esses dias que queria se mudar. Você vai casar? Beijos? Muita gente pensou que eu vou casar. Não vou, não, gente. Olha, eu vou usar esse duo aqui da Eudora que eu acho muito lindo. Não vou casar, gente. Eu só vou pra mais perto dos meus pais porque, como eu acabei de comentar, essa casinha aqui que eu tô, ela é uma casinha bem lascada. Então, já fazia tempos que eu tava com o plano de sair daqui. Eu só tava me equilibrando financeiramente pra que as coisas acontecessem no momento certo, na oportunidade certa. Então, eu tô indo pra mais pertinho dos meus pais ainda. frequência você compra perfumes da Brunita. Olha, eu agora por conta do canal eu apentei muita frequência, claro, né? Porque eu compro muito lançamento. Às vezes eu compro perfumes também pra ter conteúdo pra trazer pra vocês. Mas é raro, confesso que é raro, tá? Mesmo eu, eu já tenho, né? Alguns produtos que eu comprei aqui pra fazer o conteúdo, principalmente lançamentos. Mas eu dou prioridade sempre a algo que eu sei que eu vou gostar ou que eu vou usar. Porque eu penso sempre assim, se amanhã eu não tiver mais canal, gente, se acontecer alguma coisa, sabe, na minha vida, minha vida mudar e eu não tiver mais canal, aí o que eu vou fazer com isso aqui que eu comprei por comprar, né? Só pelo canal. Ó, vou passar aqui, já tá bem seca, então acho que eu vou precisar esfregar um pouquinho mais. Se não sair no lencinho, gente, aí eu vou ter que lavar o rosto. Mas eu acho que vai sair. Enquanto isso, vamos ver mais uma perguntita. Da Luma Correia. Luma linda! Muitos beijos. A Luma sempre fala comigo no Instagram. Su, o que você considera como seu propósito de vida? O que te faz levantar todos os dias? Com certeza é a minha mãe. Eu até diria pra você meus pais, só que eu sinto que o meu pai, ele é uma pessoa que não precisa de mim, sabe? Eu sinto o meu pai feliz, independente, e eu sinto a minha mãe mais carente, mais apegada aos filhos. Então, eu sinto que ela precisa muito de mim. Eu tenho quatro irmãos, tá, gente? Tirei a base, tudo que eu botei aqui. Eu tenho quatro irmãos. Não, gente. Eu tenho três irmãos, louca. Eu sou a quarta filha. Eu tenho três irmãos, mas eu sinto um apego muito grande com a minha mãe. Então, minha mãe é o meu propósito de vida. Enquanto eu for viva, eu quero realizar os sonhos dela acima dos meus e sempre, sempre vê-la feliz acima da minha felicidade. Então, o que eu sempre puder fazer pra que ela fique bem, eu vou fazer, sabe, gente? Ficou muito bom, hein? Olha só. De pertinho. Ficou bem legal, bem preenchidinha. Adorei. Não, ficou perfecto. Agora eu vou pegar um pincelzinho desses... desse aqui, ó. Ah, gente, eu mostrei pra vocês que eu pintei essa canaquinha. Fui eu que pintei. Sabe com o que eu pintei? Com... Com caneta delineadora e com batom. Fiz o desenho dela. Vou pegar esse pincel pra contornar aqui onde ficou muito vermelho, né? Porque eu tirei a base. E deixa eu ver mais perguntinha. Pathy Parra! Pathy, sempre muito linda, sempre muito presente. Quais tipos de músicas e shows você gosta? Sozinha e acompanhada. Pathy, eu sou até bastante reclética, mas eu gosto mesmo de sertanejo. E eu gosto, claro, do Roberto Carlos, vocês sabem que ele é meu ídolo da vida. Mas eu gosto, assim, música romântica, sertaneja e pagode. É o que eu mais gosto. Mas eu também gosto de ir a shows de rock nacional antigo, anos 80, 90. Por exemplo, sabe um show que teve essa semana e eu queria muito ter ido no FUI porque foi um dia de trabalho? Dos Fevers. Vocês lembram? Eu perguntava do You Wanna Dance. Ai, gente, eu adoro os Fevers. Queria ter ido no show deles. Gente, eu acho que essa música é deles, porque eu lembro deles cantando. Mas eu gosto muito desse tipo de música também. Tão sozinha quanto acompanhada. Isso aí pra mim não tem diferença, não. Agora, acompanhada, eu posso ir a shows que eu usualmente não escuto, porque aí eu vou pela companhia, né? Por exemplo, eu não gosto, assim, muito de... Tipo, Anitta, Luisa Sons, esse estilo, assim, eu não gosto não, gente. Eu não acho que também nem tenho mais idade, nunca tive o estilo dessas meninas, então eu não curto. Então, esses eu não iria, mas iria acompanhada, né? A Pathy perguntou também de onde vem a minha admiração pelo Roberto. Da minha infância, desde criança, meu irmão mais novo, gosta muito. Ele é mais velho que eu, mas é o meu irmão mais novo. Ele sempre ouviu muito o Roberto Carlos, então eu aprendi com ele. E, assim, eu me identifico demais com o estilo das músicas românticas, eu sou muito romântica, gente, sabe? Então, assim, o Roberto, ele é um ídolo meu porque ele fala a minha língua. Ele é o tipo de homem... Esse cara sou eu? Então, ele é o tipo de homem que eu sonho pra minha vida, que eu sempre sonhei, independente se eu vou encontrar ou não, porque eu não acredito muito que esse homem exista, tão fofo assim, tirando o Roberto. Meti o pincel no zóio, ó. Mas, desde a minha infância, sou opcionada pelo Roberto. Tô respondendo vários da Pathy porque a Pathy é muito fofa. A Pathy perguntou, já teve vergonha de alguma característica física ou da sua personalidade? Característica física ou da minha personalidade? Ah, eu tenho na minha testa, né? Hoje em dia, eu sou mais tranquila, eu tinha com as minhas dentes também, mas tô consertando, mas... Hoje em dia, gente, eu não ligo, tanto que eu nunca usei franja. Eu não sei, né? Se já foi uma vergonha, porque geralmente quem tem o teste da grande usa franja, né? E eu nunca nem quis usar franja. Então, não sei se foi vergonha, mas assim, eu tenho um problema com a minha altura, com a minha magreza, com a minha testa, com eu ser muito branquinha, mas eu acho que nunca foi um problema muito grande, assim, não. É um incômodo, né? Mas não é nada assim que, tipo, ah, me deixa triste ou que eu tente esconder de alguma maneira. Eu até tento esconder a altura porque eu não uso salto, mas eu comecei a usar, tá? Comprei dois saltinhos e comecei a usar nos últimos três. E essa paletinha viva da Jequiti para fazer uma sombrinha bem de leve. Vou responder a pergunta da Isabela Olson. O que gostaria de ganhar de presente do boy? Não só gostaria, como pedir, porque eu sou dessas, tá? Eu peço. Eu já tive muitos namorados que perguntavam assim, aí, o que você quer ganhar e tal? E o atual, ele não pergunta, ele me dá, geralmente, coisas que ele acha que eu vou gostar. Ele acerta muito, ele é muito certeiro. Mas como dessa vez eu estava apaixonada numa coisa que eu queria muito, eu pensei, não vou deixar ele gastar com outra coisa. Vou pedir isso que eu quero muito, que é o Lili Lumière. Eu tenho a versão caneta, mas eu amei demais, gente. Então eu quero ter a versão em frasco e eu pedi a ele e ele já comprou para mim. Então em breve vai chegar. Então foi isso que eu queria ganhar e que eu vou ganhar. Maria Floron de como conhecer o boy na internet. Gente, basicamente, todas as pessoas da minha vida eu conheci na internet. Até amigos. Eu conheço muita gente pela internet. É um universo muito bom para quem é tímido como eu, né? E eu fiz um comentário. Eu só não... Agora, gente, eu confesso que eu estou na dúvida se foi Facebook ou Instagram, mas eu sei que eu fiz um comentário numa postagem e eu acho que foi Facebook. E ele curtiu o meu comentário e me adicionou e eu aceitei. Aí ficou lá. Um belo dia ele puxou papo, puxou assunto com a foto que eu postei de um show. E aí a gente começou a conversar e foi conversando. Isso a gente ficou vários tempos só conversando. E aí quando foi no final do ano passado ele me chamou para sair. Aí eu aceitei sair que nós estamos. Foi assim, bem simples. Amanda, como você lida com o amadurecimento que a Suj hoje aprendeu com a Suj mais nova? Com certeza eu aprendi a segurar as expectativas, né? Com tudo na minha vida, gente, com tudo. Eu sempre fui muito afoita. Eu acho que é o mal do Leonino. A gente é muito afoita é muito emoção, se joga muito, né? E eu percebi que as pessoas não são assim. As pessoas são muito controladas com medidas. Então eu aprendi com a idade somente apanhando a segurar a emoção, sabe? Então quando eu conheço uma pessoa eu não me entrego mais 100% até ver que ela é uma pessoa que vale a pena. Eu acho que já até contei aqui alguns casos para vocês no canal, né? De pessoas que me... Nossa, amigas assim, que me decepcionaram muito feio. Então o que a sua aprendeu hoje é segurar a emoção e segurar a boca também. Não sair contando todos os planos, mas isso aí é bem natural da idade, né? A ser mais controlada nas coisas que faz e fala, porque, gente, está complicado hoje em dia a falsidade das pessoas. Nem todo mundo que está do nosso lado quer o nosso bem. Isso eu aprendi com a idade. Dani Melo, pretende ser mãe? Pretendo, Dani, pretendo. Eu não vou dizer para você que é um sonho, tá? Que eu sempre sonhei ser mãe. Não, mas assim, no início da minha vida, né, da minha vida de mulher, eu sonhava sim ser mãe. Depois eu não sonhava mais, mas hoje em dia eu quero ser mãe. Eu só não tenho essa coisa de querer engravidar. Para mim, ser mãe biológica ou adotiva é a mesma felicidade, a mesma alegria. Eu até gostaria mais de adotar, porque eu acho que é um momento muito especial. eu vou não só ser mãe, mas eu vou escolher o meu filho, meu filho vai me escolher também, né? É uma escolha mútua de alguém que já nasceu, então eu acho que isso vai ser muito especial. Então eu gostaria muito, muito de adotar. Mas claro, se eu ficar grávida eu vou amar do mesmo jeito, gente. Mas eu assim, não tenho esse sonho de ser mãe, né, de gerar e tal, assim, para mim isso é independente. Se eu me casasse com alguém que tivesse esse sonho de ser pai biológico, sim. Se ele também não tivesse o sonho de ser pai biológico, eu adotaria de boaça. Essa aqui é muito legal. Angélica Alves, quando eu era adolescente fazia panos para quando tivesse a idade que vai fazer? Eu era assim, eu acho que toda adolescente fazia. Eu tinha certeza, gente, que aos 25, eu estou fazendo 32, tá? Eu tinha certeza que aos 25 eu já estaria casada e seria mãe aí de uns três filhos, tá? E eu não sonhava quando eu era adolescente que eu teria uma carreira. Nunca sonhei com carreira, gente. Amélia total. Eu sempre sonhei em ser mãe e, né, a esposa, assim, ser do lar. Eu pensava muito isso quando eu era adolescente. Então, assim, alguma coisa realizou porque eu hoje me vejo dona da minha casa, né, mas eu não sou casada e nem sou mãe. Ainda tenho esse sonho, né, como eu acabei de comentar com vocês, mas é engraçado que realmente isso era o meu sonho de adolescência. Eu até ia dormir às vezes pensando como era a minha casa montando ali os móveis no lugar certo em cada canto da casa da minha mente. E a Rebeca perguntou como você se vê nessa mesma data em 2032. Bom, eu já não faço tantos planos, não sou mais adolescente, mas eu gostaria muito, afinal de contas, eu vou estar com 42 anos, né, daqui a 10 anos. Então, de já ser mãe, porque se eu esperar mais, Jesus, você é vó dos meninos, mas eu espero que daqui a 10 anos eu já seja mãe. Gostaria muito de estar casada, né, mas independente de estar casada, eu quero ser mãe, então eu espero já ser mãe daqui a 10 anos e em minha carreira, gente, eu estou muito feliz, graças a Deus, do meu lado profissional. Eu espero continuar assim, não sou em grandes, eu sou ruim para sonhar com carreira, confesso para vocês, eu tenho uma ambição muito baixa, sabe, eu não sonho em ser rica, coisa e tal. Então eu espero estar numa casinha melhor, a minha casinha, quem sabe, né, e com as minhas filhotinhas. Vaidade, vaidade, eu sou um, importado que você não tenha, seria um sonho ter na coleção? Tem dois, um que eu acho que, nossa, eu não gosto de falar nunca que é uma palavra feia, mas, gente, pelo valor dele, eu acredito que eu nunca vou ter coragem, não digo nem condições, graças a Deus, eu posso ter condições, mas eu acho que coragem, que é o Elisable Parfum, que é, nossa, acho que é o perfume mais cheiroso que eu já senti da minha vida, ficou bonito, gostei. Que eu até tenho um decante, mas não tenho o frasco, que é o Chantil Vip Rosé. Gente, esse perfume, ele já é batido, né, mas ele é tão caro, então eu sempre enrolo para ter, porque nunca consegui achar ele num preço legal. Gente, agora eu vou começar, vou botar a minha roupinha, vou mostrar para vocês. Gente, eu estou na dúvida se eu vou com esse body aqui e com essa calça que eu amei da Lovito, ou se eu vou com essa aqui, ó, que é mais quentinha, porque abriu o solzinho, porém, está fazendo muito frio, então eu estou na dúvida entre as duas blusas, e vou decidir ainda. Gente, esse é o look, pelo amor de Deus, não reparem a bagunça dessa casa. Olha só, coloquei esse sapatinho que ele é mais ou menos de salto, estou tentando fazer vocês verem, ele é mais ou menos de salto, mas ele não tem muito salto não, ele é bem bonitinho, gostei, a calça da Lovito maravilhosa que eu amei, o cintinho também é de um shortinho que veio lá, e a blusa também da Lovito, gente, ficou toda patrocinada do Lovito, mas é por causa do frio e ela é bem quentinha. Eu ainda acho que eu vou colocar um blazer, peraí. Gente, eu tenho essa opção com essa jaqueta, que ela também é bem quentinha e faz muito, muito tempo que eu não uso, mas eu tenho a opção do blazer, que eu provavelmente vou gostar mais, vamos ver. Gente, eu com certeza gostei mais com o blazer, mas eu acho que a mãe vai falar que eu estou arrumada demais, mas eu acho que eu vou levar o blazer, e aí se eu achar que está muito, muito frio, eu coloco, porque com os dois eu estou com um pouquinho de calor. Gente, o cabelo ficou bonito, muito gostei, olha a maquiagem, também de pertinho, a sombra celia ficou muito boa. Gente, ficou muito legal, nem precisei passar aquelas máscaras, nada, ficou muito legal. Essa base da Ina também é muito linda, olha o efeito que ela dá, eu nem sei o que eu usei de iluminador, mas eu acho que foi uma sombra, ficou linda. Gente, é como eu falei com vocês, o cabelo ficou bonito agora, tá vendo? Agora que ele tomou forma, ele vai tomando forma aos poucos, conforme eu for mexendo e tal, e a maquiagem ficou assim, bem simples, maquiagem de almoço, se vocês quiserem saber algum produto que eu usei, que eu não contei para não ficar longo, eu deixo aqui na descrição para vocês, ou pode mandar um comentário. Botei um brinquinho de pérola, e esse cordãozinho de pérola aqui também que eu ganhei do meu pai, na verdade pérola fake, gente, mas é o que eu ganhei do meu pai, quis colocar, e a roupa vocês viram, e eu vou botar o meu Lili Lumière, que embora o meu ainda não tenha chegado, eu tenho versão caneta, e eu gostei muito, muito, muito desse perfume, eu acho que para o almoço ele vai ficar perfeito, então vou colocar aqui para mim, ele só não está com uma, um borrifador muito bom não, vou botar na mão, é, está caindo meio errado, eu já falei que não se faz isso, mas eu gosto de fazer, né, isso é meu, porque quem me cumprimenta sente um cheirinho, e é isso, gente, ah, agora foi, não estava borrifando direito não, esse foi o vídeo, ah, não mostrei a bolsa que eu vou, essa é uma bolsa com estilo, é, croc, né, que chama, que é a de pele de crocodilo, claro que ela não é de pele de crocodilo, eu gosto dela bem bonita, e eu ganhei também essa bolsa, não lembro, não lembro, mas eu gosto dela, tem um estilo bem bacana, combina com tudo, e eu acho que falei de tudo, chegou muita pergunta para responder, mas realmente não dava tempo de responder todas, senão ia ficar com uma hora de vídeo, mas obrigado a todo mundo que deixou parabéns, que deixou perguntinha, e já agradeço o carinho de sempre de vocês, a companhia maravilhosa, e deixo um beijo bem grande, especial, e se eu conseguir mostrar alguma coisinha a mais, depois eu encaixo nesse vídeo, mas eu acho difícil, porque eu sou bem tímida, não vou conseguir gravar nada no restaurante não, gente, mas um beijo bem carinhoso, especial, obrigada por estarem comigo nesse dia também, e que a gente se encontre sempre e sempre nos nossos próximos vídeos, tá bom? Fica todo mundo com Deus, tchau, tchau. E aí, já escolheu o perfume da ocasião? Deixa eu ver qual que tu vai usar. Esse aqui, ó. Cheirosão, vai ficar cheirosão, bota aí. Ih, cheirosão, chama canção, ó. Ele capricha mesmo, olha essa filha. Você vai escolher o aí, mostra pra mim. É o pedra lábio. Deixa eu ver, qual é? É o desire, tá? Gratosa hoje. Gelosa. Gelosa. E aí E aí E aí E aí E aí